Muito boa tarde. O Presidente da República termina a visita de três dias à ilha da Boa Vista. A agenda de encontros de José Maria Neves terminou na Zona Norte com os agricultores e criadores de gado que estão a enfrentar vários problemas devido à seca. José Maria Neves terminou ontem a sua agenda de visitas e encontros na ilha da Boa Vista. O Presidente da República visitou as estruturas do centro de saúde local em expansão e constatou trabalhos que estão sendo realizados neste setor. Eu acho que está-se a trabalhar bem para a transformação do centro de saúde num hospital e com as valências necessárias para dar uma melhor cobertura à ilha. A outra questão importante, a qual se deve dar toda a atenção prioritária, é a questão das evacuações. Há alguns constrangimentos, há alguns bloqueios nas evacuações e é preciso resolver rapidamente essa questão. O chefe do Estado manteve encontros com as ONGs que trabalham na proteção e conservação das tartarugas marinhas na ilha que, segundo Neves, tem feito um trabalho meritório no que se refere aos desportos náuticos. Para o Presidente da República, o Estado deve dar mais atenção para a sua afirmação e desenvolvimento, isto tendo em conta os constrangimentos constatados. O Presidente da República terminou a agenda de encontros na Zona Norte com os agricultores e criadores de gado que enfrentam vários problemas devido à seca. A questão da mobilização da água, água para o consumo, água para a agricultura e a criação de gado, mais apoio na transformação dos produtos agrícolas e da pecuária. O chefe do Estado termina hoje a sua missão na Boa Vista, leva na bagagem um conjunto de questões que quer usar da sua magistratura de influência na resolução dos principais desafios, até porque, segundo o sublinhão, Boa Vista precisa de um aliás especial.